Todo mundo tá ajudando aqui no treinamento da Mia. Qual que é a ideia? Ela não pode sair do lugar enquanto todo mundo transita aqui na casa, tá? A Mia não tem ainda muito boa fundação de comando nenhum, mas a gente já começou um pouco a ideia do place com ela. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ela tem que ficar ali mesmo com o movimento de todo mundo aqui, tá? Ela não pode sair do lugar, não pode gritar, não pode latir, não pode avançar em ninguém, ela tem que ficar quieta. É só vocês verem, vocês arriscarem pra ver. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí.